Olá, meu nome é Bruno, eu tenho 24 anos e depois de experimentar o inglês de início, eu decidi embarcar na Rota da Fluência porque eu pude confirmar uma certeza que eu já tinha, que era isso que eu queria para mim. A forma como a nossa querida Teacher Dani, ela ensina a gente, né? Ela ensina como aprender e motiva como continuar querendo aprender cada vez mais o amor dela por seu idioma, pelos seus queridos alunos, né? Realmente foi algo que me motivou, foi realmente algo que fez eu perceber não só que era isso que eu queria para mim, mas que realmente era isso que valeria a pena. Reforçou ainda mais a vontade que eu já tinha desde pequeno de aprender inglês e eu tenho certeza que dessa vez eu realmente vou conseguir.